O Parque Shopping preparou dicas super legais pra você poder presentear o seu pai no dia 14 de agosto. Confira com a gente o que tem aqui no Parque Shopping pra você. Agora no Parque Shopping também tem Enro, lindas polos a partir de R$ 99,90, camisas manga curta e manga longa a partir de R$ 99,90. Aqui no Parque Shopping, na Eng Store, dá só uma olhada, camiseta polo mais calçadinhas de R$ 150,00 por apenas R$ 119,99, imperdível. Aqui no Parque Shopping tem O Boticário, lindo presente para o seu pai, perfumes Aide, 95ml por apenas R$ 189,99. Vem pra cá buscar o seu. E o pai esportivo merece um tênis da World Tênis, tênis a partir de R$ 59,99 e você pode pagar em até 5 vezes no seu cartão. Vem pra World Tênis aqui no Parque Shopping. Aqui na Adelaço, presente pro papai, tal pai e tal filho. Pro papai é polo 99, pro filhão 79. E você acima de R$ 299, você ganha um lindo chaveiro.